A Coreia do Sul registrou hoje a primeira morte provocada pelo novo coronavírus, conhecido como Covid-19. Já na China, o número de novos casos dessa infecção, anunciado hoje, é muito menor do que em dias anteriores. O total de mortes pela epidemia já passa de 2.100. A China anunciou a menor quantidade em quase um mês de novos casos diários do surto de Covid-19. As autoridades de Hubei relataram nesta quinta-feira outras 628 infecções. Mas também anunciaram que 279 pessoas que foram contadas como infectadas após exames de raio-x foram detectadas negativas após a aplicação de um teste de detecção de vírus. A nova epidemia de coronavírus matou outras 114 pessoas na China continental nas últimas 24 horas, elevando o total para 2.118. A maioria dos novos casos e mortes foram registrados em Wuhan, capital de Hubei. Fora da cidade, o número de novos casos diminui gradualmente, com apenas 45 anunciados nesta quinta-feira pela Comissão Nacional de Saúde. No Japão, dois pacientes que estavam no navio Diamond Princess morreram. O cruzeiro passou 14 dias em quarentena, atracado no porto de Yokohama. Estes seriam os primeiros casos fatais entre os mais de 600 infectados confirmados no navio. Na quarta-feira, mais de 400 pessoas puderam desembarcar. A evacuação de todos os passageiros sem sintomas, cujos testes foram negativos e que não tiveram contato com os portadores do vírus, levará pelo menos três dias.